Aula 1, primeiro a gente vai fazer a parte do ritmo. Primeira coisa, estou aqui com o acorde Sol. Então eu vou usar meu dedo indicador, a parte de cima da unha. Primeiro eu tenho que memorizar essa didática. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu estou 1, 2, para baixo, 3, 4, para cima, 5, 6, para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira coisa, aprendi esse ritmo. Vamos dizer que essa música, em alguns momentos eu vou empregar esse ritmo dessa forma completa. Em outros momentos eu vou fazer isso aqui. 1, 2, 3. Então 1, 2, para baixo, 3, para cima. Então dois formatos de ritmo. Primeira coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ritmo 1. Ritmo 2. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. De repente até esse ritmo você já sabe empregar. Mas eu estou reforçando passo a passo. Então vamos agora fazer aí, desenvolver o ritmo de acordo com os acordes. Temos aí uma sequência na introdução, antes de começar a melodia. Que está lá, sol. Você pode empregar da forma que você achar melhor, já que é uma cifra simplificada. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Sol. Lá menor. Volta para o sol. Dó maior. Mesma base de ritmo. Mi menor. Ré maior. Volta para o dó. Aí começa o sol, entra no sol para começar a música. Ó. Eu estou lá no dó. Deus. Quando eu retomo para o sol, eu já estou retomando cantando a música. Quer ver? Eu estou lá na introdução ainda. É aula 1. Na introdução, o finalzinho dó maior. Quando eu chegar no sol, eu já estou. Deus tem sempre o má. Deus tem sempre o má. Quando eu chego nesse Deus tem sempre o má, eu vou fazer aquele tempo do ritmo cortado que eu te mostrei. Há minutos atrás, ó. Deus tem sempre o má. Parei para cima. Ré. Aí eu já vou atacar para o dó. Deixa eu abrir mais a imagem aqui para você visualizar melhor. Aula 2. Estou lá. Deus tem sempre o má. Ré. Aí ataca para o dó. Resposta. Ré. Para tudo e para. Percebeu que nesse iniciozinho eu já estou usando o ritmo cortado, que é duas para baixo e uma para cima. Para tudo e para todos. Ataca para o mi menor. Através de um silêncio. Ó. Mi menor. Através de um silêncio. Na expressão de um sentimento. Sol. Semento. Ele. Dó. Surpreende a. Sol. Nós. Com seu. Dó. Mó. Do dia. Dó. Dando. Lá menor. Por perdão. Mi menor. Aquele que. O seu filho. Uma. Ré. Lança. Feria. Percebe que nessa aula 2, que é a parte da estrofe, eu estou o tempo todo só gerenciando o ritmo assim, ó. Um. Dois. Três. Eu não vou ter tempo de fazer o ritmo completo. Ok? Tá lá. Lança. Feri. Agora eu vou para a parte do refrão. Feriu. Feriu. Nos deu direito a vida. Ré. Levando a morte e o filho. Nesse filho, olha o que eu vou fazer. Filho. Eu vou dar só um tempo para baixo de sol. Filho amado. Então no filho eu entrei no sol. Uma vez para baixo. Filho. Ajatato para o ré. Dando outra batida para baixo. Filho. Sol. Ré. Mi menor. Faz mulher estéreo. Faz mulher estéreo. Lá menor. Dar a luz. O mar samaritano. O mar samaritano. Amar Jesus. Sempre assim. Mar Jesus. Levou Josué. Josué. A conquistar. Cidade. Cidade prometida. Mesmo sendo. Sendo. Aqui eu usaria um Fá maior. Sendo que eu deixei o Dó mesmo. Porque como é uma versão simples. Então a gente excluiu aí esse Dó. Excluiu. A gente excluiu o Fá e deixou o Dó mesmo. Sendo Deus. Aqui nesse sendo aí eu vou usar o ritmo todo. Sendo Deus. Vive no sol. Vive a nu sol. Ó. Mesmo sendo Deus. Nesse Dó aqui você vai usar o ritmo completo. Mesmo sendo Deus. Vive nos surpreender. Aí a Eta voltou, retomou pro sol. Prender. Nesse sol você mantém o ritmo completo. Vive a nu... Vive a nu surpreender. Nos deu direito a vida. Peraí, vamos lá. Prender. Vai manter o sol. Surpreender. Deus nos surpreender. Isso aí. Eu pausei aqui só pra me retomar aqui a melodia que eu esqueci. Surpreender. Deus... Ó. Eu vou manter o sol. Surpreender. Deus nos surpreende. Quando... Aí ataca pro lá. Quando o homem pensa que acabou. Ele diz apenas como começou. Insondáveis são teus pensamentos. Ó. Ré. Insondáveis são teus pensamentos. Pra nós eu vou manter o ritmo completo nessa parte aqui. Eu tô lá. Insondáveis são teus pensamentos. Pra nós. Ó. Pra nós o ré maior, o ritmo completo. Pra nós. Deus nos surpreender. Volta pro sol. Surpreender. Faz... Faz... Faz menino ensinado. Volta pro sol. Ritmo incompleto. Prisioneiro faz governo. Mi menor. Todo dia 24. Lá menor. Ritmo incompleto. Todo dia 24 horas. Nesse dó. Ritmo completo. Que seria aí um dó menor. O dó maior. E depois o dó menor. Mas a gente tirou também o dó menor. Ó. Todo dia 24 horas. Líder. Ó. Completo. Ritmo horas. Líder nos surpreende. Voltou nesse... Ele entrou nesse Líder nos surpreende. Que volta pro sol. Se você quiser, você... É... Vai entrar naquela parte... Nos dê o direito à vida. Você faz uma introdução antes. Pode improvisar aí. Repetir aquela mesma introdução lá do iniciozinho. Ou se você quiser, já emenda na parte... Nos dê o direito à vida. Que é a mesma base harmônica. Aula 3. A música Deus nos surpreende. Terminou... Fez a segunda... A primeira repetição do refrão. Você termina lá. Ele nos surpreende. Você pode fazer uma... Para ficar... Mesmo sendo uma aula simplificada. Você pode dar um... Efeitozinho para ficar bem legal aí no violão. Na hora de você tocar na igreja. Você pode fazer isso aqui. Quando você entrar nesse refrão aí, né? Pela segunda vez. Ele nos surpreende. Ele... Aí ele mora. Ele mora no mais alto. Ré. Mi menor. Seu. Em um segundo. Em um... Ré. Em um segundo. Tendi. Fie. Ré. Sol. Dó. Seu. Seu olhão. Minha voz está muito alta. Vou ter que miar aqui. Seu olhão. Seu olhão. Seu olhão. Seu olhão. Lá menor. Antes de tudo. Nos eu tô primeiro. Ré. Aí nesse Ré aí. Você vai fazer o ritmo completo. Tem nas mãos. Tem nas mãos. O livro. Resposta. Mi menor. É o único que dá. Vitoria. Mudou toda. Mudou toda. Lá menor. Mudou toda. Uma trajetória. Parou. Só. Trajetória. Para surpreender. Ré maior. Ritmo incompleto. Para surpreender. Surpreender o servo seu. Surpreender o servo seu. O que que tem no áudio original? Toda uma sequência harmônica de outros acordes. Para preparar a música. Para subir. Meio tom acima. Que no caso da nossa cifra aí. Como é simples. A gente não subiu. Então o que que você pode fazer aqui. Para ficar bem legal. Para surpreender o servo seu. Voltou para o sol. Repete a música. A parte do refrão. Pela terceira vez. Para ficar bem legal aí. E não ficar aí. Nada devendo. Sem fazer a subida de tom. Tá bom amada? Então a aula é até aqui. Eu espero que você tenha conseguido. Pegar direitinho. Tenha uma boa aula. Um bom desempenho. Qualquer dúvida. Eu estou aqui. Você me fala. Que a gente refaz aí o vídeo. Mas ficar bem tranquilo. Antes de você começar. A desempenhar a parte da aula. Do passo a passo. Pega bem essa variação de ritmo. Tipo a parte que é o ritmo cortado. Assim. E pegar a parte do ritmo completo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Você fazendo isso. Você vai conseguir ter um bom desempenho. Mas qualquer dúvida. Nós estamos aqui. Deixa para mim a mensagem aqui no WhatsApp. Que a gente refaz algum pedacinho. Se você tiver dificuldade maior do que o outro. Mais devagar. Se for o caso. Mas me dá um retorno aí. Fica com Deus. Irmã Eleni. Deus te abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.